E aí pessoal, aqui é o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal Vou mostrar pra vocês hoje como é que se faz uma pintura monocromática Reutilizando já o material aí, tá? Reciclando uma tela antiga, na qual foi feito um trabalho anterior E... Estão vendo essa tela aí assim? Foi um trabalho feito por crianças, tá? Então por isso que tá dessa forma E aí nós vamos estar reutilizando essa tela aí assim Pra poder dar um acabamento melhor nela, tá? Então vamos primeiramente passar o traçado aqui Eu vou fazer uma pintura de uma paisagem Então é uma pintura monocromática E fica muito fácil de ser executada Você pode fazer aí na sua casa, tá? Então primeiramente eu vou tirar o meio da tela aqui Tá? Pra eu ter o traçado dela Não precisa ser bem feito assim não, tá? Isso aí é somente mesmo pra gente poder determinar a linha do horizonte Vocês podem notar que eu não deixei bem reto aqui Eu deixei uma coisa meio caída pra não ficar assim... É... Muito... Então... Eu vou estar lançando aqui O meu desenho, tá? Vamos subir um pouquinho mais O meu cristal Vou dar uma varandinha aqui também Vou dar uma varandinha aqui também Aqui do lado de cá Nós vamos tacar uma arvorezinha aqui Não se preocupe em fazer um negócio Que você tá só... Traçando primeiramente aí e tal Aí depois a gente deixa Faz um acabamentinho melhor, tá? Não tá saindo nada legal aí Calma aí Você vai ver que o quadro vai ficar Bem diferenciado Vamos tacar umas vegetações aqui, ó Tá? Ah, eu quero uma montanha lá no fundo Tal... Tá? Pra ficar mais bonito Então você pode tacar uma montanha lá no fundo também Não tem problema É só você trabalhar aí A sua linha, tá bom? Fazendo isso Nós vamos agora Dar início aí assim Ao preenchimento, tá? Tá? Vamos usar aqui assim A tinta preta E a tinta branca Que é o que nós vamos trabalhar E vários pincéis Tá ok? Eu vou usando um pincel Aqui De número 18 Um pincel 14 Um pincel leque Quando você for comprar os seus pincéis Ou se você tiver Você vai ver que cada pincel Tem pincel que tem cores diferentes de cabo E cada cabo do pincel Determina assim O material de que ele é feito E pra que ele pode ser usado Tô usando aqui assim no caso Os pincéis De pintura Vou tá usando a tinta Eu vou tá diluindo ela Você pode Diluir a sua tinta Com tiberentina Ou Usar óleo de linhaça Tudo mais Tudo isso vai determinar também O tempo de secagem Do seu quadro Tá? Como eu tô usando A tinta óleo A tinta óleo Ela demora pra secar Assim De uma base De 8 a 10 dias Dependendo muito do tempo também Se for um tempo chuvoso Vai demorar bem mais Se for um tempo Quente E tal De verão Vai demorar Até uns 5 6 dias Mas você pode trabalhar Com a tinta Assim que é bem legal Trabalhar com isso Então nós vamos começar Primeiro É Colocando a tinta preta Eu não vou diluir muito ela Eu vou trabalhar com ela Direto no quadro Mas você pode usar Uma espátula também Primeiramente Usar ela na quadra E depois Ir trabalhando aí As demais coisas Tá ok? Vamos lá então Não se preocupem Assim que tal Que depois você vai dar O acabamento Do seu trabalho Tá ok? E depois Vamos lá. 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 O quadro monocromático aqui, assim no caso como nós estamos pintando, ele vai ficar com várias sonoridades de cinza, branco e preto, tá pessoal? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora um outro tipo de pincel. Vamos lá. 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 trabalhar as folhagens lá no fundo dando agora os detalhes aí assim pra que pra trabalhar essas folhagens pessoal é só bater assim o pincel tá ok pode bater ele de maneira bem descompassada mesmo não precisa seguir uma uma linha aí por que? porque é uma folhagem a folhagem ela não é ela não tá na natureza lá de forma compassada ela tá de qualquer maneira ou seja as árvores crescem aí assim pra vários lados geralmente você já foi pra algum lugar aí que você viu que tem árvore todos os formatos que você viu? Aqui também um pouquinho aqui Que é a sombra das árvores Refletindo aí na Morreu aqui, tá? E aí 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 Vou trabalhar mais um pouquinho de branco aqui. Vou trabalhar mais um pouquinho de branco. 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 E agora para dar esse toque final pessoal, eu vou usar aqui um outro material, que é uma espátula. Então, eu consigo trabalhar aqui alguns detalhes. Vamos lá. 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 Que vão fazer a diferença aqui no nosso trabalho, ok? Vamos lá. 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 Para vocês acharem que o céu está um pouco escuro, é só colocar um pouco mais de tinta branca, sempre lembrando aí do lado que você quer trabalhar a luz, ok? Ok. 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 É isso aí pessoal Sou Nerd Negro, vou ficando por aqui Gostou do quadro, hein, assim Dá o seu likezinho de gostei Tá ok, nos ajude aí Pra difundir os trabalhos do canal Tá Fui